Boas pessoal, estou aqui para mais um vídeo ou uma stream, dependendo de onde estiverem a ver e quando. E estamos aqui para mais Uncharted Territórios 3. O ideal nesta stream, para fazer realisticamente, era estas duas partes. Mas eu queria tentar fazer estas duas e mais uma da próxima intersecção, que vai ser mais complicado. Portanto, a primeira coisa que nós vamos tentar vai ser ali, que eu já não me lembro o nome daquilo. Acho que é Uncharted Marchlands, que vai ser um lugar um bocado chato. E eu já estive aqui para-me antes de vir também. E depois a seguir temos as Aryan Catacombs, que de certa forma acho que é um pouco mais suave que esta aqui em termos de estrutura. Porque isto aqui é tudo muito aberto, enquanto aqui é mais ou menos fechado. Também tem algumas partes complicadas, mas sinceramente acho que são menos do que por aqui. Portanto, vai ser isso que vamos tentar fazer. Hoje, aqui, vai ser, vai ser isso. Na stream passada vimos aqui mais Sylvia Mines e também, mas até vimos mais. Vimos mais Sylvia Mines, vimos Scorcher, Thunder Pass e vimos Tower of Light. Vimos estes três. O ideal seria aqui vermos outros três outra vez. Só que estas áreas aqui demoram bem mais tempo do que as outras duas que nós fizemos. Portanto, vamos ver. Mas vamos, vamos começar então. Só verificar se tenho tudo. Em princípio sim. Em princípio estou, em princípio estou ok. Portanto, vamos lá. Eu já tinha dado aqui um sneak peek, caso vocês não se lembrem. Também tinha aqui pescado os antídotos, porque cheira-me que vem cave spiders. Não tenho a certeza. Ok, está-lhe um spawner ali em cima primeiro que tudo. Já está a haver um zoom e um esqueleto para mim e ainda mal entrei na área. Sinceramente, eu não estou com muita paciência para estar a subir às árvores, para tentar limpar os spawners, mas... Para ser sincero... Ah, filho da mãe. Acho que é isso que eu vou ter de fazer. Está aqui outro. E tá, e mais outro. Isto é quase, isto é quase mais fácil irmos por... Por as árvores do que propriamente estarmos a descer. Porque aqui ali está all kinds of nice stuff down there. Portanto... Yeah, vamos voltar aqui para a entrada, com menos isto. Iluminação parcial, não é? Deste lado. Queria ver se... Recebi aqui os meus blocos de volta, porque... Vão-me dar jeito, que eu não tenho muitos. Eu posso ser enganado, mas eu acho que este daqui é o mar e que eles não... não nos dão muitas coisas. Mas, como disse, posso... Posso ser enganado. Se calhar, eles até nos dão mais coisas do que nas outras, e eu nem sei. Solsand, para ser sincero, não ajuda nada. Ok. Tudo bem. Ok. Já destruí alguns dos spawners, portanto isto aqui agora já deve estar mais. Outra coisa que eu também não tenho muito, mas que não tenho mesmo, é comida. Ou pelo menos esqueci-me. Esqueci-me de onde tenho. Portanto, eu vou ter de tentar poupar todos os corações de vida que conseguir. O que poderá de não ser de todo fácil. Ou seja. Outrarica é um spawner, eu nem sequer tinha visto. Hum. Já usei dois bifes e ainda só vou na entrada, portanto isto vai ser engraçado. Eu vou botar aqui um spawner de escabetos, é esse e é até aqui. Por acaso a queda de açúcar é algo que dá bastante jeito. Eu acho que é uma coisa que o pessoal neste mapa despreza muito, é o poder da queda de açúcar e dos encantamentos. Isto agora com picareta de pedra não vai ser bonito. Mais regeneração, a endropora vai dar bué da jeito comigo provavelmente. Eu vou também levar as botas, os ossos posso deixar. Acho que existem lá bué endules. Agora... Não existe nada cá para cima, está o meu esqueleto entalado. E portanto, vamos ter que deixar para ir para baixo para ir buscar ela. É isso que vai acontecer. Também existe ali uma cena qualquer boa. Fazer isto, correr e tentar apanhar uns spawner com estes. Com esta picareta é até um bocado complexo. Deixe já ou deixe no final? Quero deixar deixe no final. Vou tentar vir aqui primeiro. E aí, anda para frente. É seu bem mãe mas daqui é muito neste. Boa vez Ok, o Spyder Boa vez Go close Boa vez 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 Posso? Ok Mais eranhas ainda? Ah Estou a ouvir-te, mas é das eranhas, isso não me está a agradar Não sei, já estou lá em baixo Oh, pois isto Isto realmente vai ser muito Importante E vai ser algo que eu vou levar definitivamente Tenho a desvaziar aqui Muitas das porcarias que eu para aqui tenho Tem energia de rinco comigo e tudo Inspiration, parece-me bem Isto tem mais eranhas para aqui, eu tenho a certeza Yep, e cave spiders Pois calculado E isso são poucas, isso são poucas Ou seja, desitar para ali ou despawner em baixo, por baixo daquele edifício Para ali Quase de certeza Oi Oi E pronto, está na altura de irmos descer Isto vai-me dar Weakness dentro de dois minutos e meio Mas Não, o que tem de ser, tem muita força Não é? O que é que quando eu desci apareceu, ué? O que é? O que é? O que é? Esqueletos? Ah, mas temos pedra, temos pedra O que é? O que é? Zombies? E com armadura? Pera lá Aqueles são os zombies que eu penso que são Yep, yep, yep Tchauzinho, até logo O que é aqui? Ah, ok Aqui é um spawner de creepers Aqui é um spawner de creepers Vamos ir por aqui Ok, olá colegas Tudo bem, colegas? Eu não posso esquecer de que eu fiz a noturna Isso vai Isso vai ser um pouco Mal Porque eu vou-me esquecer de pôr tochas Porque penso que está eliminado Mas depois não está E acabo por me lixar Eu não posso esquecer de que eu fiz a noturna Isto é uma cabeça de creepers Isto é uma cabeça de creepers, ok Porque eu estou a ver que isto não vai ser vásil Ora, o itens vai ser algo bastante chato Que eu não queria ter de lidar com Oh, 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 ok Um borcegos de bosta, não sei, ainda a frente Isto poderá ser um pouco mau, eu vou meter aqui as minhas poções antídoto na hotbar Porque agora já não vale a pena Mas vou dar a regeneração Agora a regeneração, não é? Não, é instant elf Ok, tudo bem Ah, ok, isto vai calar Yep Primeira morte, hein? Oh Hum Hum Deixa eu levar o meu Elf kit Hum Pá Ya Não havia nada que eu podia me ter fechado Mas não estava à espera que a witch me desse com instant damage logo na cara Podia ter dado poison Foi um bocado sneaky da parte dela Não estava à espera morrer aqui nesta Nesta parte, para ser sincero E aí, agora não tenho a respiration para descer isto Vai ser bonito Vai ser lindo Pois é, por acaso, agora que eu estou pensando nisso, acho que não foi uma boita que terá dado a vir os três capacetes Eu acho que isto não vai dar para descer Mas pronto, vamos ver Eu acho que está Um 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 Oh Ok 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 Já estou Bota-me os pavocos E não só Preciso do meu Antidote E aí faltam mais coisas também Ah ok Estou aqui Estou aqui Estou aqui com estas minhas coisas Está outra Witch Flacleto Blocos, tochas Tochas Agora que não tenho Night Vision Agora é que dá mais jeito Vou dar a volta para o outro lado Porque Não sei Parece-me um pouco mais acessível Estou aqui com carvão Aqui carvão Por acaso poderá dar jeito Mas com esta pegareta Tender para de carvão Ok Se por acaso dá That works Weaknesses and Damage Regeneration Tochas Tochas Basta picar até que não dá o mesmo jeitinho Não Transformar Também Um 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 наверное Um 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 Combate Gear Medium Uuuuh Combate Gear Pois seria bom Combate Gear se eu tivesse espaço Seria excelente até Vou deixar isto daqui depois quando Quer dizer . . . . . . . O que era? Choe não outra Oh no Não, 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 não... Não, não. Esta vez não vou morrer para a mesma coisa toda um bocado. Não, 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 não. As Witches aqui são mesmo lixadas. É mesmo... Mal. Ah, ainda por cima não tenho... O que eu vou fazer? Vou meter Golden Apple para ter a restauração, porque senão nunca mais vou sair daqui. O que? O que? Oh, não. Parte, 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 parte. Meu, deixem-me perder esta merda, please! Yes. Oh, ok. Estão mesmo em cima da árvore. Tenho de me mexer então. Tenho de me mexer, pá. Se conseguir. Oh, não. Estes gás não. Estes gás nem sequer estão... Oh, ferro! Nice. Estão a falar destes gás, mas destes gás comparados com outros nem sequer são sempre muito complicados. O problema é ele de facto estar slow. Não. 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 Uma pícara de golo destes gás é que vai dar o mesmo jeito. Por acaso... Oh. É esses gás não. É estes gás não. É... Por acaso não me sinto nada confortável neste sítio. Eu não posso chegar muito para aquele lado porque aquele lado depois tem os spawners e tal e outro. Então o spawner é daqueles ganchos. Está aqui naquele block de soul sand ali mais alto. Então o spawner é um lugar para o que você está fazendo. Então vamos lá. 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 Temos de mudar a esgota onde é para os de salote. Como é que... Olha estou mais ou menos ok. Aqui havia o que? Spiders, ok. Está uma chest ali em cima. Por acaso queria tentar ir na Cava Transit. Isto supostamente cheiraria uma trap, mas parece-me tudo ok. Já sabia que tinha de haver uma besta que tinha de vir para aqui. Vou continuar a usar este por enquanto. Que é por causa do... De cenas. Vou ter de deitar uma destas coisas para o bicho. Se não vou ter espaço. O que é que vou deitar? Nem sei. Eu queria levar a outra pressão de Strands. Mas acho que estou ok. Posso deixar aqui um dos antídotos e trazer uma destas e trocar este assim. Parece-me ok. 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 Spiders. Morcegos de bosta, meu. Ok. Estamos aqui de volta. Ai, caralho. Tanto so... Ai. Bom, já, estamos aqui. Tanto so... Vai sair. Esses são dois. Verão. Não. Tanto so... Não. Não. Não sei se era de ouvir que estavam... Ah não, era de ouvir que estavam aqui as Witches à bocado na minha cabeça. Foi por causa de uma Witch que eu a vi que eu morri. Bem, temos aqui o Lime. O que é que eu vou deixar para trás? Mais outro Dantito, não é? Deixar um Dantito para trás porque... Fuck that, I guess. E pronto. E vai ser isso. Terminamos a área, mais ou menos. Eu não sei sinceramente para que é que está a seguir. Não sei se é o gajo que querido tomar para que está a usar comigo ou se... Ou se é um bug no Minecraft. Apesar de nunca ter encontrado este bug. Portanto, não sei. Agora, eu também queria minerar aqui algum deste ferro porque eu tenho quase certeza que isto vai ser bastante importante no futuro. Mas, para vos ser sincero, não é que também dê para eu estar a fazer isto agora, não é? Por causa de... De... Do inventário. Bem, vamos dar-nos aqui esta poção e basarmos daqui para fora. Porque é isso que nós, na realidade, queremos. Jump, jump, jump. Eu devido que ali exista alguma caixa, para mim é apenas um grande conjunto de spawners De Creepers, aqui... Ah, aqui está uma caixa Ah, sou um trap Pois, sinceramente, então não... Não me apetece, não me apetece, vamos embora Não sei se está a pena tentar ir àquelas caixas ou não, mas sinceramente não me estou para tentar suicidar, já morri uma vez Quero ver se mantenho o meu dead score baixinho, se possível, não é? Não é que eu também esteja a contar que seja possível, porque... Vai ser complicado, porque existem algumas partes aqui que vão ser mesmo muito mais Ah não, aqui eu vos ganho outra vez Obrigado Au E fecha E pronto, primeiro do stream completo, em meia hora, não foi mal, não foi mal Pensava que acabasse por ser pior, morri uma vez Também preferia não ter morrido Sabem este pelo que aqui é suspeito Pois... Aua